Prefeitura de Maceió entrega kits de merenda da agricultura familiar. Na última semana, a Prefeitura de Maceió distribuiu 49 mil kits de merenda escolar para alunos da Rede Municipal de Educação. A entrega atende ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. É uma lei federal, uma lei que estabelece que uma quantia, um contingente, a aquisição deve ser realizada junto aos agricultores familiares. Infelizmente, no ano passado, ocorreu diversos problemas, problemas de aquisição, com licitação, a logística de transporte. Mas, felizmente, agora, já na nova gestão, com a determinação do prefeito JHC, com toda a nossa equipe, que se mobilizou. Para nós é uma causa absolutamente central, de cunho humanitário. Imagine que essas crianças ficaram sem esses alimentos durante um bom período da pandemia. E agora, no primeiro dia de gestão, eu mobilizei toda a equipe para que hoje essa ação se concretizar. Serão entregues 49 mil kits para as nossas famílias, para os nossos estudantes. Vocês estão vendo que as mães chegam com alegria, recebem os kits. Imagine a falta que isso não estava fazendo e a alegria de estar devidamente nutrido e tendo acesso a esses alimentos a partir de agora. Cerca de 700 agricultores familiares de oito municípios de Alagoas foram beneficiados com a entrega. A ocorrência da pandemia, muitos mercados ficaram parados. As feiras diminuíram, os produtores não conseguiram vender alguns produtos. O próprio PNAE, no decorrer da aula, aquela merenda tradicional, que desacelerou. E aí veio num momento muito importante, porque a prefeitura conseguiu garantir a compra desses kits, fazendo com que os produtores não perdessem os seus produtos e levassem renda para eles. No total, a CPLI estará entregando 19 toneladas de leite em pó, que participam desses kits que estão sendo montados para as cooperativas. A CPLI estará com leite em pó, que é uma coisa muito importante, fundamental para a nutrição, principalmente para as crianças. Por isso que esse evento todo, todos esses kits estão sendo entregues para as escolas. Os kits foram enviados para as escolas da rede municipal e em seguida distribuídos aos pais e alunos. A escola recebe vários alimentos, mas para o kit foi selecionado alimentos que tenham uma maior durabilidade. Então, da agricultura familiar do nosso estado, nós estamos com açúcar, leite e tubérculos, batata e macaxeira. O setor faz um trabalho, como está previsto no programa, no PNAE, que é não só da oferta de refeição, mas também as ações de educação alimentar e nutricional. Então, a escola também trabalha com os alunos, a importância da agricultura familiar estar na merenda. O prefeito, o JHC, afirmou que a agricultura familiar será valorizada na sua gestão. A gente precisa, inclusive, estimular aqui na própria capital. A gente sabe que é uma forma de gerar renda para essas famílias, que já têm contato com o campo e que a gente adquire alimentos de boa qualidade e também fortalece nutricionalmente as nossas crianças. E a gente ajuda também a você democratizar a compra do alimento através da agricultura familiar. Então, é um projeto que deu muito certo no nosso país e o que a gente precisa estimular cada vez mais. E aí, gostou do vídeo? Ajude nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alago Azural no Facebook e no Instagram. Até mais!